Agora sim, está tudo pronto, todos alinhados dentro do charging gate. A atenção foi dada a partida pelo clássico Ciro Flari, versando os 1.20 e 1.200 metros da linha encharcada. Itajiba tem cabeça da vontade em Fatalbu, mas aberto que eles em segundo, Diluva em terceiro, Nantec vai tomando a terceira, avançando Magno do Iguaçu, tomando a terceira, tomando a segunda e também a primeira Magno do Iguaçu, toma a ponta Sangue Missioneira, passou para a segunda, Itajiba em terceiro, Nantec passou para a quarta, Fatalbu em quinto, Valdez aqui por dentro, corre em sexto, vão buscando a grande coroa na ponta Magno do Iguaçu, ele tem cabeça da escuta em segundo, Sangue Missioneira, por dentro, corre em terceiro, lá por fora, Itajiba em quarto, Valdez por dentro, corre em quinto, Fatalbu em sexto, Diluva em sétimo e também, corre por dentro em o oitavo, Dom Arlindo, corre em nono, Inspetor Fong, último, corre em Newark, e na ponta Magno do Iguaçu, pelo centro, pelotão contorna, por chegada, e quinta, na ponta Magno do Iguaçu, avança para fora, Nantec, devem tentar a primeira colocação, em terceiro, corre em do Valdez, em quarto, corre em Tajiba em quinto, Diluva em quinto, Diluva na ponta Magno do Iguaçu, ele levanta em cabeça do pescoço, Nantec, avança para fora, tentando a primeira colocação, avançando lá por dentro, Itambé, Itambé, avança por dentro, e se defende o Magno do Iguaçu, ele tem cabeça do pescoço, Nantec, avança para fora, com Dom Arlindo, avançando pelo centro, Newark, Newark avança, e tomou a quinta, a quarta, a terceira, e vem de cara branca, cheio de lama, pelo centro, Newark, Itambé, apontando por dentro, e vai dominando de passagem, Newark, avança, pescoço, meu corpo, cruza, uma fase final, Newark, saiu do fundo do lote, para vencer o clássico, Ciro, Fale, Magno do Iguaçu, Itambé, por dentro, em terceiro, Nantec, do Dom Arlindo, Itambé, vamos aguardar a vitória, Bonita, entrou na reta, em último, atropelando pelo centro, cheio de lama, Newark, com Michel Platini, comemorando Bonita no final, o Magno do Iguaçu, belíssima corrida, em segundo, lá por dentro, Itambé, foi o terceiro, Nantec, vindo de São Paulo, ela ficou na quarta colocação, aqui para fora, vai passar, em quinto, o Dom Arlindo, número 5, lá por dentro, o Inspetor Fong, número 4, ficando em sexto, o Valdez, ficando na sétima colocação, vamos ver quem é, a torreirinha do Rio de Janeiro, de Louvre, do Sweet Carol, vai passando, o Itajiba, número 9, Fatal Bull, número 10, vai fechar a raia, o competidor número 2, o Sangue Missioneiro, está aí ele, o Sangue Missioneiro, na última colocação, Newark, virou a reta, a última, 3 e 4, notem pelo centro, do pilotão, ele vai entrar, na última colocação, o Magno do Iguaçu, vem aponteando, correr a segunda ali, o competidor, que é o Nantec, aí vem ali, o Valdez por dentro, Itajiba, progredindo ali por dentro também, o Itambe, começa a progredir pelo centro, o Newark, vem junto com ele, o Dom Arlindo, e o Magno do Iguaçu, parece que não perdemos essa prova, hein, mas vem como um borde, vem voando baixo ali, o Carla Branca, cheio de lama, uma bola de lama, o Newark, esse macho cachinho de 4 anos do Paraná, filho do Setembro, chove na irmã do homem, por Candace Tripes, a criação do estúdio X-A-Pic, uma propriedade Edson, Alexandre, treinamento para o B. Alexandre, o Jockey Michel Platini, tempo de 1 minuto 26 e 10, para os 1.200 metros na área encharcada, do Ipóra do Tarumano Jockey Club do Paraná, não correu o número 612, Slam Movecat, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, para e foi confirmado.